Doutora Luana, de fato, o que eu preciso te falar? Eu sei que a doutora já distribuiu a ação, já ingressou com a ação de uso campeão, mas esse caso não é caso de uso campeão, é caso de indicação compulsória. O que eu faria se eu fosse a doutora? Eu te oriento com muito carinho para proteger o teu cliente e a tua imagem. Faz uma petição desistindo da ação de uso campeão, faz uma petição desistindo da ação de uso campeão, remolva a citação, então pode existir, e aí distribui a ação chamada ação de indicação compulsória, porque também não é caso de indicação compulsória, essa é a judicial, é melhor. A escolha da doutora, infelizmente, eu preciso te falar, está errada. O cliente não tem os requisitos próximos, pacíficos, não tem, então a doutora vai acabar perdendo a ação, vai acabar prejudicando o cliente e a sua imagem. Então, faz isso, doutor, não está errada, a ação está equivocada.